Tá me vendo? Sim, pode ir Mentira, calma aí que eu tô entrando na curva Puta merda, fiz esse bagulho errado Vai, 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 vai Porra, Ferreira Ah, eu tô em quinta Aí você vacilou Eu errei, foi mal Eu tava em quinta marcha, eu não me liguei Porra, é a hora que eu acelerei o puta quinta marcha Tico que tá em terceira ali, mano Viajei, viajei